Te imaginei pra viver Só que fez tudo por você Fui errei, fui errei Diz agora o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso vai doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que eu faço pra ser imbunar Será que existe outra vez Volto em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai acontecer Que sem mim não pode mais viver Seja esse sentimento Eu vou lembrar Porque é que a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar De machucar